Seu amor é demais, teu amor é demais A tia da liaço, a tia da paz Eu te vejo sempre, dá um favor que eu não passe Pode do teu amor, que eu não passe Seu amor é demais, teu amor é demais Eu te vejo sempre, dá um favor que eu não passe Pode do teu amor, 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 que eu não passe Eu chamo você da mora, que eu quero que você chora Brincadeira piora, brincadeira piora Brincadeira piora, brincadeira piora Não brinque com meu amor, brinque com meu amor Brincadeira piora, viré coisa sem calor O meu peito é uma cheira, onde há mais o dentro O meu peito é uma cheira, onde há mais o dentro Eu já não vou ser tremor Eu já não vou ser tremor Eu quero que você chora Brincadeira tem hora 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 Ela quer Ela quer zoar Quer zanar Quer se divertir Tem monte de moleque que sabe se andar Esse negócio Por umakadir Então Mani Tambune Nota Não Não Eu Mani Isso Ela é uma brincadeira, vai passar esse lado, mas eu não vou falar essa coisa, mas eu não vou na poeira do chão Só que a samba se dá volta para o chão De base do rock, ele vem no meio da roda, ela é a canção Só que a samba trabalheu Quem olha briga de bombeira, de queixo caído e querendo aprender Ela quer zoar Boa! Boa! Isso é mais forte, mas eu não vou na poeira do chão Com a leve das paixões do vento Eu venho chegando pra ver o meridão Com o teu cavalo dentro do cabelo do chão Eu só guardando nossas lupas do mar Com o teu cavalo dentro do cabelo do chão Eu vou na poeira do chão É a bruma leve das paixões que vem de vento Eu venho chegando pra ver o meridão Eu venho chegando pra ver o meridão Com o teu cavalo dentro do cabelo do chão Eu só guardando nossas lupas do barão Eu só guardando nossas lupas do barão E a voz do anjo se soa como eu ouvi Eu não confio já juntos lembrar E tu irias no amanhã de domingo E você me cura, pai E eu já me sigo no ensino das cartas de trás Eu já me sigo no ensino das cartas de trás Eu já me sustoço Eu já me sustoço Eu já me sustoço Vocês já gostam da bagunça, né? Vai com a pegada por羨毀 levanta as mãos Quem vai sair daqui 5 da manhã levanta a mão Amanhã não tem trabalho Não vai escrever no Instagram depois que tá com todas as pernas Aguenta, sustenta Tem homem que só anda de gostinho Tem gente que sabe mexer um pouquinho Olhares que se esquecem dos maridos E acabam dormindo com a vizinha Depois de me romper a mamadinha Mas é de seguro com o carim Por isso é que eu só fico com a garça Vamos lá! Alcançando a garça de garça de garça de garça de garça A garça de 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 Terceira Obrigado.